Galera, quem fala que é Perdi com mais um episódio e hoje estamos jogando Clash Royale, né? Com mais um vídeo, né? E hoje, né? Vocês podem ver, né? Que antes eu estava só com uma unidade, que era o Mineiro, né? E agora eu estou com duas, que é o Mineiro e o Diagono Infernal, que na minha opinião ele é muito, 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 muito bom, né? Mas eu comprei ele, né? Não custou de não ir na vez, eu ganhei ele, na verdade, no Barro Lendário, que veio numa carta de qualquer arena, mas não veio a carta que eu queria, né? Porque eu queria Lenhador, né? Então, a única chance que eu tenho de ganhar Lenhador é com 14 vitórias no desafio do Crawl Shampoo, que eu não vou conseguir. Enfim, né? Infelizmente, eu não vou conseguir 14 vitórias no Crawl Shampoo. Se eu conseguir, vai ser na pura sorte. Muita, muita pura sorte. Tá bom, vamos começar com o nosso famoso... Vai ser assim, né, cara? Vai ser assim. Vem mais perto, já. Não, não vem, não. Não queria que você viesse. Vai ser assim, vai ser assim. Só que eu vou fazer um infernal. Passou um golpe e a P.E.K.K.A. levava. Não, galera. Será que eu levo o C.E.K.K.A. Infernal? Levei. Falei que eu levei, galera? Só pra dar aquela atrapalhada. Ah, não tem como colocar na ponte, mas eu tenho aquela... Aquela atrapalhagem ia atrapalhar. Oh, oh, oh. Congelo. É, não vai levar de qualquer jeito. É, não vai levar de qualquer jeito. Bom, né, galera? Vocês podem ver... Eu... Que eu tenho um combo bom... Não. Tô usando. Vocês ainda não viram o... Super Combo. Combo, Combo Master. Que é... Não é um combo, né? É só duas cartas, né? Duas cartas super simples que não se chamam... Agora eu uso um Miner. Agora eu uso um Gelo. Agora, né? Eu uso um Diagão Infernal. Agora eu uso uma Fúria. Pra ele não levar, né? Vai, galera. Eu tenho um tempinho pra levar essa torre dele. Vai, 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 vai. Uh, galera. Eu acho que eu não vou conseguir. Já acho. É, não consigo mesmo. Nossa, galera. Se a PEC não tivesse... Tivesse ficado um pouquinho mais... O tempo com o Gelo, né? Calma. Não consigo evoluir. É, assim, elas estão se perguntando. Pede, por que você evoluiu o Gelo? Por que agora a duração do Gelo fica 4 segundos, né? Ih, ai, eu tirei isso. Continua. Aí, né? De novo, né? Mais uma derrota. Eu saio do desafio do Cross Champion. Daí, eu volto de novo a ter 10 gemas. Daí, eu volto de novo a sair do desafio do Cross Champion. Agora eu volto a jogar Mineiro. Agora eu volto a jogar isso. Agora eu volto a me concentrar. Vocês já me estão se perguntando. Pede, por que você tá fazendo isso? Essa besteira. Não. Agora eu uso isso. Agora eu uso isso de novo. Ah, não vai. Não deu. Não deu. Agora eu uso... Não! Não! Por que? Você riu de mim, cara? Você já sabe, né? Poder... Super... De... De Agão Infernal. Com o Mago. E agora com o Shud. Vou matar esse maluco. Eu tô falando. O dia que eu vou matar ele... Eu tô falando. Você nunca mais vai ter querido não ter nascido, cara. Cara, eu vou matar você. Não sei por que eu estou falando com essa voz super sinistra, né? Eu vou te congelar. Galera, eu tô ficando muito tenso. Vocês me imaginam, mano, o que eu tô comendo de perder o desafio que eu achamos. Tem prédio que eu tô com essa voz. Pasada. Hum. Hum. Galera, parece que eu dei um gelo no Mago de Gelo. Entendeu? Parece que eu dei um gelo no Mago de Gelo. Não! Pasada nele. Que vergonha morrer pra apagar, galera. Não, não. Sério. Que vergonha, galera. É uma lendária. Morrer para uma outra lendária. Que tá apagada. Que vergonha. Mas que vergonha. Sério, é muito sério, mano. Sério, galera. Eu queria tanto. 250 mil moedas, né? Eu nem evoluí todas as minhas cartas do Clash Royale. Daí eu ia comprar um zion de pé. Como que é isso? Não, já não. Posso nem mais fazer isso agora. Nossa. Não era. Achei que eu tinha mais a mentor de mil pra dois mil. Não! Não vou comprar. Não. Para. Agora. Parece que... Calma, deixa eu comprar até chegar no 20. Prontinho. Comprei até ficar no 20. Bom, galera. E hoje vamos fazer ainda só mais uma batalha para conseguir ver se eu ganhei. Para ver se eu consigo ir de novo para a arena. Sete. E vamos tentar ganhar desse cara do novo. Não agraula. Ah, todo mundo tem bruxa. O que nem vai. Bombardeiro é muito... Sério, vocês não imaginam, galera, a raiva que eu passo para matar bombardeiro. Vocês têm uma ideia? O que eu mais odeio no Clash Royale é bombardeiro. Ah, dá licença. O que ele achou? Não, agora alguém está olhando a minha batalha. Eu levei a torre do cara. Eu acho que é minha mãe que está olhando a minha batalha. Não! Não, galera. Então, vamos tentar que esse cara matou uma bruxa dele. Coitado. O esqueleto não nasceu sem irmão. Eu vou levar a torre dele agora. Sério, cara? A torre de bomba? Ia ser muito bom se atacasse a torre aérea. Se atacasse a campainha, né? Um pouquinho mais, maluco. Eu estou falando, vou queimar esse cara. Tá, não é minha mãe. Estou aqui. Minha mãe, por um monte, sempre vai ficar mandando uma manelinha para mim, né? Não! Como que eu não fiz isso? Nossa, galera. Mas vocês não imaginam como que é chato. Esse dragão... Esse dragão... Não, estou vendo. Esse dragão não. Três dragões infernal já está bom para mim. Para mim já está esgotado no dragão. Duas coroas, galera, para mim já está bom. Nossa, galera. Coitado. O cara não levou uma torrinha. Não é mais, galera. O vídeo vai ficar não por hoje. E... E...